Oi meninas e meninos também, olha a nossa peça aqui, peça de hoje, ficou bem bonita, gostei muito do resultado, o acabamento ficou muito legal, a alcinha também ficou bem bonita, olha, essa é uma peça P, tá? Eu fiz ela no tamanho P, mas pra definir o tamanho dela é bem no início, aqui nos quadradinhos, vai aumentando os quadradinhos de acordo com o tamanho que você quer, tá? Antes de começar eu quero agradecer mais uma vez a vocês todos que se inscreveram aqui no canal e eu tô muito feliz com isso, tá? Muito obrigada a todos vocês. Vamos então começar aqui com a nossa saída de praia. Olha, pra essa peça eu escolhi o fio Anne, eu escolhi aqui no, o amarelo e o laranja também, duas cores bem legal, eu achei que combinou bastante. Olha, já tem um quadradinho aqui pronto, eu achei que combinou bem as cores, mas aí você pode fazer na cor da sua preferência, de uma cor só, ou num rosa, num azul, num verde, a cor que você achar melhor. Pode também usar a Anne mesmo, como eu aqui vou usar, ou outro fio aí da sua preferência, seja ele mais grossinho ou mais fininho, aí você que escolhe. Eu vou dar início com o amarelo, eu vou usar uma agulha número 2, tá aqui ó, número 2, e uma tesourinha pra arremate. Você pode fazer aqui, começar com o círculo mágico, se você quiser, ou assim como eu, com correntinhas. Eu vou fazer aqui a laçadinha inicial e oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou fechar aqui, na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo. Deixa eu arrumar aqui. Baixíssimo. E aqui eu vou subir uma corrente e vou fazer aqui dentro desse círculo, 12 pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, 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 sete, oito, nove, dez, onze e doze. Eu não já vim prendendo aqui o fio, porque eu gosto que o arremate fique bem firme. Então, depois eu vou arrematar lá por trás, depois da florzinha já pronta, tá? Aí eu vou prender aqui, ó, depois de feito os 12 pontos baixos, eu vou prender aqui na primeira correntinha que fiz. Aí eu prendo com um ponto baixíssimo. Eita! Quase que não vai, mas ele vai. Olha aqui. Baixíssimo. Olha, ficou a base pra gente começar a fazer a florzinha. Então, eu vou fazer aqui, dez correntinhas. Seis, sete, oito, nove e dez. Aí eu venho aqui no próximo ponto baixo e prendo com ponto baixo. Eu vou fazer de novo as dez correntinhas. Oito, nove e dez. Aí eu venho no próximo ponto baixo, prendo com ponto baixo. E aí vamos formando aqui, essas alcinhas aqui. Aqui é onde vamos começar a fazer o quadradinho, né? Eu vou fazendo aqui a minha, até chegar lá do outro lado. Olha, já acabei aqui de fazer todas as alcinhas. Então, eu fiquei com 12, 12 alcinhas dessas, né? Deixa eu só contar mais uma vez aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze alcinhas. E aí eu já cortei o fio, arrematei aqui atrás, ó, como falei. Então, eu juntei as duas pontas, aquele do início. E aqui eu finalizei aqui. Aí tem um nozinho, ele fica bem, bem preso. Fica por trás, não dá pra ver. Fica bem legal. Agora eu pego o laranja e posso amarrar aqui em qualquer uma dessas alcinhas. Eu vou amarrar ele aqui. Vou dar dois nozinhos. E aí depois eu também arremato esse fio. Aqui eu vou. Eu vou subir. Três correntes. E aí dentro da mesma alça eu faço um ponto alto. Mais outro ponto alto. E faço três correntes. E aí, laçada na agulha, depois das três correntinhas, eu vou fazer mais três pontos altos. Formando aqui o primeiro leque. Aí, agora eu vou fazer duas correntes. Venho aqui dentro da outra alcinha, da próxima alcinha, e faço três pontos altos. Dois, dois, e três. E aí eu faço duas correntes. E aqui na próxima alcinha eu já venho fazendo três pontos altos também. Dois, e três. E aí faço de novo duas correntes. E aqui eu vou repetir o leque. O leque é o canto do quadradinho, né? Então, vamos fazer os três pontos altos, as três correntes, e mais três pontos altos aqui, na próxima alcinha. Pronto, então, aqui eu já formei o primeiro canto, aliás, dois cantinhos já do leque. Ainda não dá pra perceber direitinho, mas aí vamos dar a volta aqui todo, fazendo. Aqui no próximo eu vou fazer três pontos altos, aí aqui eu faço um leque. Dois pontos, é, três pontos altos aqui, mais três aqui, e o leque. E sobraram dois, que vai ser os três pontos altos aqui, pra finalizar aqui no leque, tá? Eu vou continuar aqui, chegando aqui na pontinha, eu volto. Olha, já terminei aqui, dei a volta. Falta só fechar. Eu já vou fechar aqui, ó, fiz as duas correntinhas. E vou fechar aqui, é, na terceira correntinha, do, do, das três correntinhas inicial que subimos aqui. Então, eu faço aqui, ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui em cima do próximo ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. Mais um lá no próximo ponto alto. E mais um já dentro do leque. Isso só pra chegar aqui dentro do espaço, do, do leque, né? Onde vamos subir três correntes e vamos repetir o leque. Que são os três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Dois e três. Olha. Já tá formando o quadrado. Tá? E aí, vamos nessa mesma sequência. Vamos fazer aqui as duas correntes. Duas correntinhas. E dentro aqui do espaço, olha, entre três pontos altos e outro, eu vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Aí, eu faço duas correntes, pulo os três pontos altos aqui da carreirinha anterior e venho lá dentro do espaço. Próximo, vou repetir os três pontos altos. Duas correntes. Duas correntes, vou pra fazer a mesma coisa. Já estou chegando aqui no outro leque, onde vou fazer mais um leque. Então, a repetição é essa. Onde tem leque, eu faço um outro leque. Olha, três correntinhas, duas e três, três pontos altos. A partir dessa segunda carreirinha, já dá pra ver direitinho, olha como vai ficando o quadradinho, tá? Então, aí, vamos repetir. Vai ser a mesma coisa. Sempre aqui no duas correntinhas, três pontos altos aqui em cada espaço. Olha, igual fizemos esse ladinho aqui, tá? E aí, eu vou fazer três carreirinhas iguais. Chegando aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. Já venho pra dentro do leque. Faço mais um leque. E vou dar a volta igualzinho a essa. Olha, voltei aqui, né? Eu falei que ia fazer três carreirinhas iguais. Eu fiz duas e comecei a outra. Já fiz um lado e mais um. E agora, eu vou começar a emendar, tá? Como eu já tenho o meu pronto aqui, ó. Vocês podem ver que foram três carreirinhas que eu fiz. Então, são os três leques, tá? Aí, eu já vou começar a emendar. Então, um quadradinho, você faz inteiro. E a partir do próximo, quando você chegar na terceira correntinha, a terceira carreirinha, a última carreirinha, você já vai emendando. Como vamos fazer agora. Olha, eu pego, coloco ele aqui do avesso. O que eu tenho completo. E esse que eu tô fazendo, eu cheguei aqui, ó. Em qualquer um dos leques, tá? Você faz uma parte aqui do quadrado. Na próxima, você já pode começar a emendar. Aqui na parte do leque, eu fiz os três pontos altos. Aí, eu vou fazer uma corrente. E já vou pegar aqui o meu que tá pronto. Venho em qualquer um dos leques, aqui. E vou prender com um ponto baixo. Olha, dentro do leque. Aí, eu faço uma correntinha. E venho pro meu leque, é pro meu, minha peça, aqui da frente. Olha, eu volto a fazer aqui os três pontos altos pra acabar o leque. Finalizar o leque. Então, eu fiz os três pontos altos. Olha, completou o leque. Aí, eu venho, faço uma corrente. Venho aqui na parte de trás, no outro quadrado. E faço um ponto baixo, bem aqui, no espaço. Aí, eu faço outra correntinha. Dou a laçada. E venho pro da frente. Faço os meus três pontos altos aqui. Volto em dois e três. Faço uma corrente. Vou lá atrás. E pego o quadradinho. Dentro do espaço. Faço uma correntinha. E volto pra frente. E assim, eu vou emendando até o final. E, como vocês veem aqui, ó. Eu estou... A emenda. E, olha como eu fiz os meus quadrados. Um, eu fiz o miolinho laranja. Continuei no amarelo. E esse, amarelo no centro. Laranja pra finalizar. Então, esse vai ser o colorido aqui dos quadradinhos. Eu vou continuar emendando. Chegando aqui no canto, eu volto. Olha, eu já cheguei aqui no canto. Vou fazer o último pontinho aqui da emenda. Eu fiz os três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui dentro. Olha. Dentro do leque do quadradinho. De trás. Faço um ponto baixo. Faço uma outra correntinha. E já volto aqui pra frente. Onde eu finalizo o leque. E aí, eu continuo fechando. Terminando essa carreirinha aqui, ó. Terminei o leque. Faço duas correntes. E já vou pros três pontos altos aqui da frente. E aí, eu vou finalizar. Chegando aqui, ó. Finalizo com um ponto baixo. E pronto. Já está. Ó. Emendadinho aqui. Como ele vai ficando. Tá? Pronto. Depois dessa parte pronta. Você vai fazendo aí. Os seus quadradinhos. E na terceira carreirinha. Você já vai emendando um no outro. Até dar o tamanho que você quer. Eu vou fazer o meu aqui. Da quantidade que preciso. E aí, eu volto com todos os quadradinhos prontos. E todos já emendadinhos aqui, ó. Olha. Eu já fiz aqui os meus quadradinhos. Já emendei. Então, todos aqui. Eu fiquei com quatro quadradinhos. Então, eu fiquei aqui com quatro na parte da frente. E quatro aqui na parte de trás. Prendi o meu fio aqui no leque da ponta. E vou dar continuidade. Então, vamos aqui. Subir as três correntinhas. Que já serve como um ponto alto. Deixa eu vir mais pra cá. Ponto alto. Faço aqui dentro. Dois pontos altos. E faço duas correntinhas. Eu já venho pro próximo espaço aqui, ó. E faço os dois... É... Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E vou fazendo aqui esses bloquinhos. De pontos altos. Olha. Pra cada buraquinho, pra cada espacinho aqui quadradinho, eu faço os três pontos altos. Olha. Eu cheguei aqui na parte da emenda, né? Aqui nos dois leques. E aqui muda um pouquinho. Eu fiz as duas correntinhas. E aí, eu venho aqui dentro desse espaço do primeiro leque. E faço um ponto alto. Aí, eu faço um ponto alto aqui, bem na emenda mesmo. Aqui onde prendemos com esse ponto baixo. Venho cá. Faço um ponto alto. E faço outro ponto alto aqui dentro do outro leque. Olha. Tá? Então, aí, na emenda vai ser sempre assim. O restante sempre dentro do espacinho. Eu vou dar a volta, a... Terminar essa carreirinha até o final. Aí, eu já volto. Eu já cheguei aqui na ponta. Do outro lado, né? Fiz as duas correntinhas. E vou fazer aqui os três pontos altos. Já pra voltar. Então, eu faço aqui. E aqui, eu vou subir três correntinhas. Viro o trabalho. E aqui, eu faço em cima desses dois pontos altos aqui. Eu vou fazer mais dois. Um. E mais um. Depois de feito aqui os três pontos altos. Aí, eu vou fazer seis correntinhas. Três, quatro, cinco e seis. Eu vou pular esse espacinho aqui. O primeiro espaço vazio. Vou pular esses três pontos altos. E prender com um ponto baixo aqui. Nesse espaço. Olha. E aí, eu faço seis correntinhas de novo. E venho aqui em cima desses três pontos altos. Olha. Pulando o primeiro. O primeiro bloquinho de três. E mais um espaço vazio. Então, sempre vamos pular. Os três pontos altos e um espaço vazio. E aí, eu volto a repetir aqui. Três, quatro, cinco e seis correntinhas. Pulo aqui o espaço. Mais os três pontos altos. E prendo com um ponto baixo. Aqui. E assim, eu vou seguir. Quatro, cinco, seis. Eu vou seguir aqui dessa forma. Olha. Sempre pulando. Deixando a quantidade certinha. Pula um espaço vazio. E um cheio. Vamos dizer assim, né? E do outro lado, a mesma coisa. Vamos seguir até o final da carreira. Lá no final, a gente tem que finalizar com os três pontos altos. Olha. Já cheguei aqui. No outro lado. E deu certinho. Aqui, ó. Eu fiz as seis correntinhas. Aí, eu vou prender aqui, ó. Ponto baixo. Vou fazer as seis correntes de novo. E aqui, eu vou fazer os meus três pontos altos. Aqui em cima. Então, nas duas laterais, vai acabar com os três pontos altos. Deixa eu pegar o último aqui. Bem no cantinho. Pronto. E aqui, eu subo as três correntes. Viro o trabalho. E aí, eu vou repetir aqui os três pontos altos, né? As três correntinhas já servem como um ponto alto. E os dois pontos altos aqui em cima. Olha lá. Três pontos altos. E aí, eu vou repetir. Três, quatro, cinco e seis correntes. Aí, aqui, eu faço um ponto alto bem em cima do ponto baixo. Aqui, onde prendi, ó. Do ponto baixo, eu vou lá e faço um ponto alto. Vou fazer as seis correntes. Seis correntes. Volto aqui em cima dos três pontos altos. E vou repetir. Três pontos altos. E aí, vai ser essa repetição. Cinco e seis. A diferença aqui, é esse... Esse ponto alto. E ao invés de fazer um baixo, a gente vai fazer o ponto alto em cima do ponto baixo. E ele vai ficando assim, ó. Então, eu vou fazer aqui... Eu vou fazer essa carreirinha que tô fazendo e mais duas. Então, eu vou sempre... No próximo, eu venho e prendo com um ponto baixo aqui, tá? Então, uma carreirinha eu faço com ponto baixo e a outra com ponto alto. Sempre intercalando assim. Eu vou fazer essa e as duas. E volto aqui. Olha, já cheguei aqui no final. Já cortei o fio amarelo. E aqui na outra ponta, eu já prendi o meu laranja. E aqui, eu vou subir as três correntinhas. Três correntinhas. Vou fazer o ponto alto aqui. Repetindo os três pontos altos. Olha. E aqui, eu venho na mesma... Fazendo a mesma coisa. Dois, quatro, cinco e seis. Aqui, como eu fiz o ponto alto, aí eu vou fazer o ponto baixo. Eu volto a fazer as seis correntes. E repito aqui os três pontos altos. Então, vai ser... Essa saída de praia, ela vai ser toda assim. Olha. Então, eu vou sempre fazer aqui, ó. Quatro carreirinhas no amarelo. Mais quatro no laranja. Aí, eu volto pro amarelo. E assim, eu vou fazendo até o comprimento que eu quero. É... Toda... Nesse mesmo ponto aqui. Onde tem ponto alto, eu faço ponto alto. E aqui, a diferença é que uma carreirinha eu faço ponto baixo. Na outra, ponto alto. Ponto baixo, ponto alto. E eu vou, assim, fazendo até o final. Eu vou completar a minha aqui, no tamanho que eu quero. E aí, eu volto pra gente já dar início ao acabamento. Olha. Eu já finalizei aqui as minhas carreirinhas. Medi. Ficou um pouco acima do joelho. É o tamanho que eu quero, que eu preciso. E aí, eu já vou dar início aqui ao acabamento. Prendi o fio amarelo aqui no cantinho, ó. Em qualquer uma da lateral do canto. Aqui é a parte de baixo. Esse aqui eu vou fazer por último. Então, eu vou fazer o acabamento aqui da lateral. E a parte de cima, tá? Prendi com o fio amarelo. E vou dar início. Aqui é o acabamento. Então, eu vou fazer três correntinhas pra subir. E já vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais três pontos altos aqui, nesse mesmo espaço. Formando um leque. O acabamento vai ser assim, em leque. E aí, sem espaço, sem nenhuma correntinha aqui, eu já vou pro próximo leque. Que vai ser aqui. Eu vou sempre pular um espaço. Esse bloquinho. Eu pulo um bloquinho de três. E faço no outro. Duas correntinhas de separação. E volto a fazer os três pontos altos aqui. Formando o leque. Olha. Pronto. E aqui, novamente, eu vou dar a laçada na agulha. Pulo o espaço aqui. Pulo um bloquinho desse. E já venho pro próximo. Então, eu vou fazer dessa forma. Todo em leque. Então, eu vou seguir aqui. Quando eu chegar aqui, no cantinho, eu volto só pra mostrar um detalhe. Bom, eu já cheguei aqui na parte de cima. Já no quadrado. Fiz o leque aqui todo, na lateral. E aqui, eu vou fazer o último leque em cima desse leque, aqui do canto. Eu vou fazer os três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Três pontos altos. E aí, aqui, eu vou fazer as duas correntes. Venho pro próximo espaço. E faço o bloquinho de três. Então, aqui na parte de cima. Vai ser assim. Duas correntinhas. E o bloquinho de três. Olha. Vai ficando assim. Isso, só aqui na parte de cima. Aqui nos quadradinhos. Chegando aqui na emenda. Aí, vamos fazer igual a primeira carreirinha que fizemos aqui, ó. Na emenda, eu vou fazer um ponto alto aqui. Um ponto alto bem no meio. E um ponto alto já no outro leque. Tá? E aí, vamos seguir até o canto aqui. Aqui, no último. Vamos fazer os três pontos altos. E aqui, um leque. Dentro do leque, um leque. E aí, descemos com o leque. Até chegar aqui no cantinho. Ó, já cheguei aqui na parte de baixo. Caminhei aqui na lateral com os leques. E aqui em cima, como falei, os bloquinhos de três. E agora, eu vou fazer o acabamento da parte de baixo. Depois de feito aqui o último leque. E aí, eu vou fazer dez correntinhas aqui. Fiz dez correntinhas. Aqui, eu vou segurar nessa décima correntinha. E vou trabalhar mais cinco. Venho aqui na quinta. Onde segurei. E vou fechar com um ponto baixo. E aí, eu subo três correntes. E vou trabalhar aqui dentro dessa argolinha. Onde eu pego ela aqui. E vou trabalhar aqui dentro. Três pontos altos. Dois. E três. Vou fazer três correntinhas mais uma vez. Venho aqui dentro da argolinha. E prendo um ponto baixo. Subo os três correntinhas. Volto a trabalhar os três pontos altos. Dois. E três. E aí, eu faço as três correntes. Prendo aqui dentro da argolinha com um ponto baixo. E mais uma vez, eu trabalho as três correntinhas. Faço aqui dentro os três pontos altos. Dois. E três. Vou fazer as três correntinhas. E prender aqui dentro da argolinha com um ponto baixo. Abaixo. Pronto. Aí, eu formei aqui uma florzinha. Olha. Vou fazer aqui as dez correntinhas. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aí, eu volto aqui na peça. Bem aqui nas correntinhas. E vou prender um ponto baixo. Bem aqui. Dentro mesmo do espaço. Prendo um ponto baixo aqui. E aí, eu vou voltar a trabalhar as dez correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E aí, pra não ter que ficar contando sempre aqui de cima. Voltando, né? Eu seguro aqui com o dedo. Não tem dificuldade. Eu vou fazer cinco correntes. Então, já venho aqui onde prendi. Fecho com um ponto baixo. Formando a argolinha. Fica bem pequenininha. Mas, fica bem legal o resultado. Faço as três correntinhas. E aí, eu já vou trabalhar dentro aqui da argolinha. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Que são... Os três pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Aí, eu faço três correntinhas. Venho dentro da argolinha. E prendo um ponto baixo. E aí, vai ser a mesma repetição aqui dessa que já fizemos. Olha como ela fica. Deixa eu mostrar aqui. Uma arrumadinha nela. Olha. Fica bem delicada. Olha. Vai ficar uma florzinha. Eu vou terminar essa daqui. Só pra não ter dúvidas. Eu tô aqui nas três correntinhas. Nas três correntinhas. Olha. Dá uma puxadinha aqui. Nos fios. Aqui nos pontos. Pra caber todos aqui dentro. Três correntinhas. Eu vou fazer os três pontos altos. Três. Dois. E três. Três. Faço três correntes. Três correntinhas. E prendo com um ponto baixo lá dentro da argolinha. Subo os três. Três correntinhas. E vou subir os três pontos altos. Dois. E três. Três pontos altos. Três correntes. E prendo lá dentro com um ponto baixo. Aqui eu volto a fazer as dez correntes. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí eu volto aqui nesse espaço. No próximo espaço. De correntinhas. E faço um ponto baixo. Prendendo aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aqui eu já vou voltar a fazer a florzinha. Então vai ficando assim. Olha que detalhe mais. Mais charmoso aqui pra. Pra peça. Tá? Então vai ser assim até o final. Quando eu fizer essa florzinha aqui. Terminei ela. Faço as dez correntinhas. E já prendo aqui. Então vamos prender sempre. Aqui nesse espaço de argolinha. Tá? Olha. Do jeito que fizemos aqui. Eu vou fazer a minha aqui. Até o final. Chegando aqui na ponta. Eu já vou arrematar o meu fio. E volto. Pra gente já dar início. O cordãozinho. Aqui. Da parte de cima. Pra já finalizar a peça. Olha. Eu já acabei aqui. O barradinho da parte de baixo. Fiz todas as flores. Ficou bem legal. Dá um acabamento bem bonito. Olha. Finalizei aqui. Do mesmo jeito. Que iniciei. Aqui da ponta do leque. Eu já vou pra florzinha. Então. Já ficou da mesma forma. Olha. Bem da ponta do leque. Onde iniciei. E aqui. Eu finalizei. Do outro lado. E aí. Já adiantei também. Fazendo uma cordinha. De um dos lados. Olha. Fiz toda em leque. Também. Fiz bem grande. Porque eu quero. Olha. Fiz até. O tamanho. Fiz bem grande. Mas aqui vai dar a sua preferência. Se quer maior ou menor. Aí vai. De cada um. Do gosto de cada um. E aqui. Já prendi do outro lado. O fio. Olha. Na outra ponta. Onde vou fazer aqui também. A outra cordinha. E eu prendi aqui. Dentro do leque. E vou. Fazer as três correntinhas. E fazer o leque. Que são os três pontos altos. Duas correntes. E os três pontos altos aqui. No mesmo espaço. Formando o leque. E aí eu viro o trabalho. E caminho aqui em cima. Dos dois pontos altos. Com ponto baixíssimo. Um. E mais um. E aí eu faço mais um ponto baixíssimo. Já dentro. Do leque. E aí eu subo as três correntinhas. E volto a fazer. O próximo leque. Eu faço os dois pontos altos. Dois. Duas correntes. E os três pontos altos aqui. E aí eu volto. A virar o trabalho. Olha. E vou caminhar. De novo aqui. Ponto baixíssimo. Em cima de cada ponto alto. Eu faço um baixíssimo. E um baixíssimo aqui dentro. Do leque. E volto a repetir. E aí vai ficando assim. Um leque. Sobre o outro. Exatamente. Igual a essa. Que eu já fiz. Olha. E aí eu vou fazer a minha aqui. Do mesmo tamanho dessa. Que já fiz. E aí volto com o trabalho já. Prontinho. Finalizado. Só pra mostrar pra vocês. Como ficou. Tchau. 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 Tchau.